Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho da Quick Massage. A Quick Massage, ela é feita nessa cadeirinha apropriada para esse tipo de atendimento. E a Quick Massage, ou a tradução para o nosso idioma aqui, seria massagem rápida. Rápida não só no sentido de tempo, mas no sentido de movimentos que reduzem o tempo de massagem. Ela é uma massagem que é bastante utilizada em repartições públicas, pelo fato dela não precisar ter o inconveniente da pessoa tirar a roupa e proporcionar um alívio imediato numa série de algias. Principalmente nessa região das costas, da escápula, a musculatura do trapézio, a cervical. Proporcionando assim um alívio muito intenso. Dirigido principalmente às pessoas que fazem movimentos repetitivos. E por não ter esse inconveniente da pessoa tirar a roupa, qualquer pessoa sem nenhuma contraindicação pode estar se beneficiando. Trabalhando duas lombares. Diminuindo o estresse, o cansaço, dores de cabeça. Enfim, proporcionando um alívio muito tranquilo. Aplausos. 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 Aproveitando nesse mesmo exercício, trabalhe-se bastante um alongamento. Agora eu vou dar um giro um pouquinho para a sua cabeça. Isso, lentamente. Alongamento é exatamente como o nome diz, suave, leve e longo, sem pressa. Para que não haja nenhum atrito e não cause nenhum problema na musculatura. Para um lado, para o outro. Isso tudo combinado com a respiração. Vai respirando e ao expirar vai exalando todas aquelas toxinas daquilo que não vai ser. Assim. Tchau. 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 Tchau.